Por que comprar o produto importado? Porque ainda muitos importados têm uma qualidade superior às coisas que a gente tem aqui, são mais bonitas. Enfim, não é tudo, é claro, a gente tem coisa muito boa, mas tem alguns importados que valem a pena. Aqui na Mubitec, eles estão entrando agora com a linha de som, tá? São som portáteis, bonitos, tá? No tamanho médio, tem coisas menores, maiores, enfim. Esse aqui é da Lenox Sound, tá? Ele tem duplo deck, AM, FM, portátil, quatro alto-falantes. Ele tá saindo 3 milhões e 450. Eles vão falar, meu Deus, mas um produto importado, e se dá algum problema? Não se preocupa, aqui, todos os importados que você vai encontrar na Mubitec tem um aval do mercado norte-americano, tá? Então, assistência técnica aqui, garantia aqui, tá? E coisa de primeira. Telefones, eles estão com uma linha imensa, um mais bonito que o outro, hein? Tem de tudo quanto é modelo que você possa imaginar. E esse pretinho aqui, olha, completo, também sabe quanto? 780 mil. Bonito, né? E um preço bom. Tem com neon, tem secretária eletrônica, tem telefones com mais de 20 memórias, enfim. O que você procurar, você vai encontrar aqui. E esse fremedor de laranja aí, limão, porque espremei laranja na mão, pelo amor de Deus, né? Coisa do século passado. Esse aqui é o mesmo que você encontra no bar, tá? Só que ele é semi-industrial, dá pra você colocar em casa. Um quarto de HP, 1 milhão e 950, tá bom? E ventiladores, que a Mubitec arrasa. Esse aqui, pra você ter uma ideia bonito, lindo, do jeito que tá importado, 3 milhões e 950 mil cruzeiros. Então, aquilo que eu te disse, né? Pode vir e confiar. Chequinho pro dia do seu pagamento, pode. Duas vezes, o júri é super pequenininho. Não conversa que eles fazem qualquer negócio. A Vinda Pompéia, 1485, no segundo antar. Vai abrir amanhã, das 9h18, o telefone tá aí no seu vídeo. Esse precinho vai ficar até a sexta. Não perca que tem coisa muito boa aqui, muito técnica.